Eu sou vaqueiro, morro, morro e sou pinhão Bosto de festa de gado e corrida de morão Eu sou vaqueiro, morro, morro e sou pinhão Bosto de festa de gado e corrida de morão Nasci na roça, sou pinhão e sou vaqueiro Corro boi no tabuleiro, nas quebradas do sertão Também gosto de um palhão, de um forró, de uma birita E uma mulher bonita, morena do cabelão Acho bonito quando estou na vaquejada No meio da mulherada, deitando o gado no chão Muito pele no balão, no meio da adrenalina Com uma linda menina, matando a minha paixão Sempre viajo no meu país brasileiro São Paulo, Rio de Janeiro Cantando pra um povão No meio da festa adorada Gosto muito do calor Lá na ilha do amor em São Luís do Maranhão Lá na baixada, que é uma terra rica Olinda nova em Taparica Onde o vênio tem paixão Um amigão, beijo, vaqueiro e artista E a fazenda, bela vista, tesouro do Maranhão Grande São Paulo, ontem o nordestino vê Aqui na Nani CD, grande distribuição De DVD e de CD, de vaquejada Pra toda nordeste, nada é derrama até de morão Para a Vene, Eliette, um casal maravilhado O meu abraço apertado de todo meu coração Sua baixinha pra completar a história A pequenininha vitória, seu amor, sua paixão E para contratar galega, boiador, link Zero operadora, 8199121039 A pequenininha vitória, seu amor, sua paixão